Terceiro Sargento Perrute, chefe de socorro de braço do nosso. Eu fui a primeira guardição a chegar aqui no local do incêndio. Quando a gente chegou, o fogo policial ainda se encontrava no canto inferior esquerdo do galpão. Era muita caloria. De imediato a gente já assinou o reforço de ordem de orleães, que são o Gero. E pedimos reforço para o Cobon, dizendo que não ia ser possível controlar o incêndio com o efetivo que a gente tinha e com a quantidade de água que a gente tinha. De imediato a gente conseguiu abrir a porta lateral e tirar, salvar os veículos que tinham dentro da edificação. Então foi salvo os veículos e logo em seguida foi fechado todas as portas que a gente conseguiu para tentar abafar aquele incêndio e compartimentar o máximo possível. Foi gasto no início, só no combate inicial, cerca de 30 mil litros de água do nosso caminhão, do nosso AT e da reserva técnica de incêndio da edificação. Mas mesmo assim não foi suficiente para controlar o ponto inicial. Em seguida o incêndio começou a perder o controle, perdemos o controle do incêndio. Tivemos que recuar, recuar as equipes porque começou a colapsar o teto. O telhado da edificação começou a romper e para a segurança da nossa equipe a gente teve que recuar. E ficamos combatendo de forma indireta e evitando que a edificação, o incêndio se alastasse para as edificações vizinhas. E agora, nesse momento, está sendo feito o rescaldo com as equipes, o revezamento das equipes, para encerrarmos aqui o incêndio da edificação.